Eu queria parabenizar o deputado Nicoletti pela iniciativa, não tive oportunidade de falar a respeito da emenda proposta por ele, mas eu como concurseiro, uma pessoa que durante muitos anos estudou para a Polícia Federal, não a Polícia Rodoviária Federal, ingressei na minha vida pública estudando para a Polícia Federal, fui aprovado em 2012 para agente da Polícia Federal, fiquei como excedente, passei por todos aqueles trâmites de TAF, teste de aptidão física, exame médico, exame psicológico, tinha aquele sonho, naquela época, assim como hoje, o nosso quadro de Policiais Rodoviários Federais e Policiais Federais já era defasado, ele é muito limitado, não consegue resguardar nossas fronteiras e, por uma questão de edital, fiquei como excedente, não pude ingressar como agente, logo após não sucumbir diante desse pequeno fracasso e prestei para a Escrivão da Polícia Federal, passei dentre as vagas, cursei a Academia de Polícia Federal e hoje eu vejo que essas pessoas que estão aqui lutando para ingressarem nas fileiras da PRF, fazer esse sonho de serem policiais rodoviários federais e ajudarem o seu país, eles têm total capacidade para poder estar auxiliando as nossas fronteiras, o nosso país, e isso é até uma economia processual, uma economia orçamentária, muito melhor do que fazer um outro concurso, gerando mais gastos, mais gastos com o curso de formação, então parabenizo o deputado Nicoletti e todos os demais parlamentares aqui por aprovarem essa importante emenda para que a gente possa fazer com que novos policiais rodoviários federais, muito em breve, possam estar auxiliando as nossas fronteiras e auxiliando o Brasil.